Estou, 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 brava, brava, doi, trim, start, aí vamos! Música 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 3 Música 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 Mas não é só para mim Risa, risa Ah, 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 risa ogi Ah, risa Ah, risa Ah, risa Ah, risa Dormir o rifa, a mi tata I kale bobe te gërminen O duxmanja ma te bordinen Tu me siede, pare, manusha, na naixar tu mede Icale bobe de gârbine, o adrenalin tu vengi e bașonet Tu me siede, pare, manusha, na naixar tu mede Frito, risa, oh, mi tata, oh, I will feel thee Amém. 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 Maestro! O que vai estar dentro, chavo? Coi, meu papo, meu Deus, me acanamo, chavo! O que vai estar no cráneo, Ocedati? Sai, Jesus, tem que te chamem! Youtube! Não pode vir e pecar o meu mestre! Só o Ocedati está no maestro! Oh, senhora! Vem, eu te vejo! Vem, eu te vejo! Ergan Durila! Ah! Amo Stuttgart? Falou, Stuttgart? Stuttgart? F F Dan, dígirang, dígirang, digirang, ding! Go! Estrela enana enana estrela! Cómo? Aha! Aha! Go! 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 Aha! Aha! Mãe, Mãe! 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 Amém. 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 E ferida, chela. Serto, não? Ferida. Vamos. Sabe Ferida, chela. Vamos. Tchau, tchau 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 Amém. 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 Ojtë shune, ëqime t'ili ka t'u benge, Pa shole. Ojtë shune, O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer Pod, 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 pod pod, Na na nelen, mitzan e kultura, Shajteko seca não mi gudra. Boça, 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 Boça Já na nele, ich go și cultura Show-t-i que o seça, o meu canto Maquime, fareçu viha Maquara vende kina familia Mãe a gente, ela fica E a manhã de te julhar Bocca-dia, boca-dia Bocca-dia, boca-dia Bocca-dia, boca-dia Aibô O que você está fazendo? Isso é final de mim, e já me respondeu em mimar Cochul e a linda E acha, oh Zun, 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 poça vena Zun, zun, poça vena Ya, ya, já que a arena Otvekaj shukar o minena Zun, 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 poça vena Ya, ya, ya que a arena Na, na, ne le, nisovei kultura Šajte kuteta, bo mi štikla Mači vendare, zun, ya Maškara mende, ke familia Mači vendare, zun, ya Maškara mende, te hojnana Bocajie, bocajie Bocajie, bocajie Bocajie, bocajie Bocajie, bocajie Bocajie, bocajie Bocajie, bocajie Música 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 O que é o momento não é moderno? O Farouk o Fondramini é febou E aça Farouk Me, me ram a tuque, me ram a tuque, kameram A tu, nidik esma, nidik esma, sukeresa Ma, dukam a tuque, dukam a tuque, kameram A tu, nidik esma, nidik esma, sukeresa Me, me ram a tuque, me ram a tuque, kameram Saare nek jane, saagapo, saagapo Me, me ram a tuque, me ram a tuque, kameram Me, me ram a tuque, me ram a tuque, me ram a tuque, kameram Me, me ram a tuque, me ram a tuque, kameram A tu, nidik esma, nidik esma, sukeresa Ma, dukam a tuque, dukam a tuque, kameram A tu, nidik esma, nidik esma, sukeresa Me, me ram a tuque, kameram Sugafo and taghao Ma, dukam a tuque, kameram Me somada, akuvala ni magilo Saare nek jane, saagapo, saagapo E aí Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Amém E Diana Andrei Kumanova Dik Dek Diri Suji É madame da volia É mo pochminê Bravo, Riazha E canne nani romale Komaymo parvalipe Kaskibu Cingyumame Me çameyne Me suze çameyne Onimangeme duyaka Olegedem Aşibinama Onimangeme Yaka Olegeme kameram Edefa, Edele Saftipe Arrakamare Suze Ciavore Khojivoti Onesate Iovel Nishto Onenge Ma te palinel Edafa, Edele Saftipe Arrakamare Suze Ciavore Khojivoti Onesate Iovel Nishto Onenge Ma te palinel Edafa, 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 Edafa Bravo, Sampioninha! Piasa Cerdinho! Echande na lirou malen Com aipo para mali bem Se lê cometá isso aí, no mães Compreende um nó e eu Quando eu passe para a vida Quando eu passe para a minha mente Quando eu passe para a minha cama Se é entregar e carros Amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Me e kënçtuaj O la peva tu te lula Opusitut, opusitut harri Shushitia, shushihem kelami Opusitut, opusitut harri Shushitia, shushihem barbali Shushitia, 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 shushitia Opusitut, opusitut harri Soujita, soujitas, soujita, eu vou te dar um Música Ajte dikha kajakana, tire dushmanke Oh, i kona shpio t'gike To ke libe shuzhë neshme, qabibu qine na prej Oh, i lijek nështituaj Muz apre më tute 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 Muz apre më tute